Fala galera, Marcos, nada, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. E bom, tropa, hoje é dia de raid novamente, né, tropa? Esses patina aqui, galera, eu tô marcando a base deles já tem um bom tempo, né, tropa? Eu nem sei nem porquê que eu tô com raiva deles. Ah, bamba! Eu nem lembro o porquê que eu tô com raiva desses patina, tropa. Eu só sei que eu marquei a base deles e ainda... é... eu tinha marcado a base deles, né, tropa? Só que eu não lembro o motivo, o porquê que eu tinha que raidar eles. Mas é aquele negócio, né, tropa? Tendo motivo ou não, vão acordar na praia, galera. Eles vão perder a base deles de uma forma ou de outra. Por bem ou por mal, a base deles vai pro chão, bem. Platina, vão acordar na praia. Platina! Ou vão acordar na praia ou vão diretamente pra praia, né, tropa? Ó, tá quebrando aqui, ó. Tem quebrar de quebrar na bala mesmo? Por que eles quebraram o meu carro, tropa? Eu não lembro não, galera. Eu tinha deixado o carro pro lado de fora e alguém atirou, tropa. Só que daí quebrou o meu carro, né? Só que eu não lembro daí se era esse o motivo, né, que eu tinha marcado a base deles. Pode ser porque é meu vizinho também, né, tropa? Só sei que eu não lembro, galera. Enfim, vamos raidar aí de qualquer forma. Tô vendo aqui como é que eles se comportam, né, tropa? Vamos ver como é que... Ai! Socorro! Já tá morrendo a bosta? Eu tô vendo como é que eles se comportam aqui, galera. Eu quero que ele abra a porta da base pra mim olhar por dentro, né, tropa? Pra mim fazer as contas de quantas bombas eu vou usar, né? Falando isso, eu vou quebrar o teto ali porque daí ele vai upar o teto, né, tropa? Que eu vou vir... Eu vou trazer 12 C4 de qualquer forma, galera. Então eu tenho que fazer ele upar aonde que tá o loot, né? Ah, ali, ó. O gaberete tá no meio. Tá, o gaberete tá no meio, mas só que a base é 6 fundação, tropa. Bom, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou continuar quebrando aqui, tropa. Eu tenho que fazer ele upar. Porque não adianta eu raidar só esse parede de steel porque às vezes o loot tá na lateral, né, tropa? Ou o gaberete tá na lateral, sei lá. Bom, eu vou lá na base buscar as bombas, galera. Eu vou gastar 12 C4. Então se ele upar o teto lá não vai mudar nada, né, galera? Eu vou gastar 12 C4 da mesma forma. Bom, Platinovski trouxe mais um pouquinho de bomba a óleo aqui, tropa. Eu tenho que esperar ele upar aqui, galera. Porque onde ele upar, eu vou saber que é onde que tá o loot, né, tropa? Eu posso... Se eu colocar a bomba pro lado de cá, ela vai quebrar a parede de steel. Mas vai que ele mudou o teto, o gaberete de lugar, né, galera? E ele com o gaberete na mão, ele pode construir aqui e acabar me trancando, né? Ah, bamba! Então eu tenho que fazer ele apavorar aqui dentro e sair upando tudo, tropa. Porque onde ele upar, eu sei que é onde tá o loot. Eu vou quebrar mais aqui ainda, galera. Bora, Platinovski. Ah, upou. Começou a upar. Aí, ó, o loot tá pra cá, tropa. Tá vendo, ó? Boa, tá aqui, ó. Ah, bamba! Beleza. Não é a lateral, só que o raio da lateral... Não, mas a lateral tem uma parede de ferro e depois tem um roof de ferro. A parede não vai compensar a raidar, não, galera. Aí já upou também, ó. É, o loot tá aqui mesmo, tropa. Ele apavorou, ele upou pra cá. Então quer dizer que o loot tá aqui. Bom, agora eu coloco as duas sequestras aqui no meio. Platinovski. Parece que tá chegando uns carros de carro aqui. E, tropa, eu vou esperar, hein? Vou quebrar aqui agora. Porque daí ele sai de lá de perto do teto, né, tropa? Ah, bamba! Aí ele pensa que eu vou raidar pelas portas, aí ele sai daqui, ó. E se eu quebro aqui, ele já coloca de volta. Deixa eu colocar logo uma... A bomba óleo e depois... Ué? Colocar logo a bomba óleo e depois só coloca as duas sequestras tudo de uma vez só. Ah, mas que caramba esses bugs, tropa. Meu Deus, esse left tá um lixo mesmo. Ah, bamba! Ó, ainda bem que eu não coloquei a sequestra, galera. O cara ia dar a counter-hide e ia pegar a base de volta. Na verdade, não é nem counter-hide. Acho que a base é deles mesmo. Cadê ele? Acho que a base é deles, tropa. É deles sim, ó. Bom, se foi esse que quebrou meu carro ou não, o carro dele já vai pro Beleleu, tropa. Vou quebrar o carro deles. Se eles me matar aqui, eu volto na base. Eu tenho uma bazuca lá e tem a box de antiveículo. Isso, desce do carro, Bratina. Desce, Bratina. Desce do carro, desce. Bom, a bomba tá travada. Se eu morrer, que eu vou perder a sua arma mesmo e a roupa. Vai, Bratina! Surpresa! Liberadão, liberadão, liberadão. Morreu com a bota. Bratina! Desce do carro, Bratina. Tomou chuva de 17 de 27 e morreu pra bota. Bratina! Vem aqui, ajudar seus amiguinhos. Vem! Ai, morre logo, assim. Eu ainda nem vou pegar o loot, galera. Eu tenho que arrumar o HUD aqui ainda, ó. Olha lá, ó. Ah, meu Deus. Eu não dei... Ah, ele lascou tudo. Não adianta mais, não. Tá cansado, Bratina? Eu tenho que arrumar ainda, esse HUD. Não adianta mais, não, galera. Esse negócio de eu ficar deitando aqui, tropa. Porque eu vou apertar pra construir. E aí eu acabo deitando, né? Eu acabo apertando o botão de deitar. Ó, galera. Tô com a bomba travada aqui, ó. E a roca de antiveídeo, né, tropa? Na hora que eu chegar perto do carro dele, já dou uma roquetada. Já era, velho. Ah, os caras não tá aqui? Eu vou quebrar uma parede aqui e fazer eles virem pra cá, galera. Não é que eles virem. Aí eu pego e fico escondido ali, tropa. Aquele espaçozinho que fica na tela aqui, tropa. Pra você pegar o luxo do chão também, né? Esse negócio aí também eu tenho que arrumar, galera. Ele fica em cima do mesmo lugar da onde você entra no carro. Ou constrói, alguma coisa assim, né? E aí isso é o que tá me fazendo quebrar a fundação, galera. Eu tô quebrando a fundação da base. Às vezes eu vou mexer numa porta, virar uma parede, alguma coisa. Mover um rastrador, eu acabo quebrando. Ó lá, galera. Os caras chegam, ó. Tá tudo doido de me caçando, né? Porque eu tinha quebrado a porta ali, ó. Batinho! Agora eu vou roquetar, né, tropa? Eu ia ter roquetado do ano, né, tropa? Morria todo mundo dentro do carro. Pronto, morreu da bosta. E morreu coisinha uma. Fá de mentir, Platinho! Não tem ninguém dentro do carro, velho. Eles tão me caçando, galera, ó. Tive que sair correndo daqui, galera, que eles me viram. Só que o carro ficou aqui. Eu vou terminar de explodir logo esse carro aqui, ó. Se não, tô lá pra dentro da base, ó. Ó, explodiu. Já era, velho. Acabou! Se virou um fantasma o carro dos Platinus. Não tem mais nada. Me mata aqui, Platinus, agora. Pra ele não ficar com o tempo da liberação. Bom, galera. Olha só, tropa. Vocês não vão acreditar no que aconteceu, galera. Os Platinus mudaram de base, galera. Só que a gente não sabe se a base deles ainda tá aqui. Se o loot deles, na verdade, tá aqui ainda. Ou se eles já carregaram o loot, galera. De qualquer forma, a gente vai raidar essa base. E depois vamos raidar a outra também, tá? Então a gente não vai raidar as duas bases de qualquer forma, galera. Eu busquei os Platinus aqui, tropa. Eles moram do outro lado do mapa lá, os coitados. Eles tinham pedido uma de damage. Eu peguei e doei pra eles. A gente acabou fazendo amizade. Que eles são inscritos no canal também, tá, galera? E a gente vai jogar junto agora também. Então agora a gente tá jogando em três, tá, galera? Tá quatro aqui na equipe. Mas só que a minha outra conta, né? Bom, vou sair voando aqui. Então, galera, já descobrimos lá onde é a base deles, tá? A base principal deles. Só que a gente não sabe se eles já moveram o loot. Ou se o loot deles ainda tá aqui. Então a gente vai raidar aqui primeiro. E depois a gente vai lá na base principal raidar. Resumindo. Vamos acordar na praia, Platinus! Resumindo, não adianta, né, Petinus? Vamos acordar na praia de qualquer forma, galera. Eu já falei, Platinus. Depois que o Alfa marca uma base, acabou. Você pode farmar à toa. Pode farmar, pode fazer o que você quiser, Platinus. Não adianta. Depois que o Alfa marcou, essa base, ela vai pro chão. Ela vai pro chão por bem ou por mal, bem. É isso aí. Vamos raidar logo isso daqui agora. E se o último que tiver aqui, vai gastar dois C4 à toa, né, galera? Dois C4 a gente podia gastar lá na base principal deles. A base principal deles é lá no gelo, galera. Sem comentários, né, Tropa? Faz de conta. Se não, não lembro, eu não fiz. Não me lembro de ter morrido na bomba. Não lembro, não lembro, não lembro. Não sei quem fui. É o Gabinelsso aqui, ó. É, tava no meio mesmo. Só que o meu medo é que era o de eu ter raidar, galera. Era a questão dele mudar o gabinete de lugar. Que o cara online, ele pode fazer o que quiser na base, Tropa. Ele só não pode fazer depois que você pegar o gabinete, né? Ah, bando! Beleza, pelo jeito aqui eles já moveram o loot já, Tropa. Só que a gente tem que raidar aqui igual, galera. Senão a gente raidar lá e fica com essa base aqui. Nós vai e só coloca o loot de volta aqui dentro. Farma loot de novo, a base já vai ter. Então eu tenho que raidar de qualquer forma. Mas amanhã já tem raid instante, Tropa. Amanhã a gente vai raidar. Hoje, na verdade, né? A gente vai raidar a base principal deles também, galera. A cama deles tá aqui ainda, Tropa, ó. A Platina quebrou a cama ali. Vem, Platina, desce daí logo. Valeu, tamo junto, nóis. Esse Platina aqui, galera, é um casal, tá? De... Que jogam aí. Platina, muito gente boa também. Gostei muito de jogar com eles. Gostei. Tô jogando... Tô gostando muito de jogar com eles, né? Deixa eu procurar a cama aqui, galera. Pronto, tranquei. Acabou, ó. Ninguém mais entra aqui. Os Platina, a gente tava em calo aqui na hora. E já tavam falando aqui, Platina, não tem luxo nenhum aqui dentro. O cara já moveu o luxo, velho. Meu Deus do céu. O cara lascou. Se bem, 12 é quase jogado no mato. Platina. É, galera. Luxo mesmo não tem nada, ó. Acabou o futuro. Vou pegar o resto, né? Tem essa seringuinha aqui. Apenas que seringuinha também não compensa mais aprender, galera. Tanto que você acha em sala de cartão agora. Bandagem também. Além de você ter muito pano, ainda você consegue muita bandagem, né, troca? Em sala de cartão. Principalmente em sala verde, né? Só com essa seringuinha aqui eu vou pegar igual. Bom, galera. Conseguimos só isso aqui de luxo. Não teve nada aqui. A gente vai só ir pra base aqui agora. Vamos se preparar. Vamos já se equipar. Já vamos correr lá na base principal deles, troca. Parece até que dois deles ficou off. Provavelmente porque eles mudou de base, né, galera? Mudou o luxo pra outra base principal. E aí achou que a gente ia raidar aqui. Ia perder luxo. A gente não ia raidar mais, né, troca? Só que eles se enganaram, né, bem? Eles esqueceram que é o Alpha que tá no servidor. Platinum! Vai tomar o famoso, bem. Vai acordar na praia, Platinum. Beleza? Acabou. É isso aí, galera. Agora vamos nos preparar. E vamos lá pra base principal deles, troca. Vamos meter ele raid neles, bem. Lembrando vocês também, galera. Pra quem não é inscrito no canal, já se inscreve. E deixa o seu like, troca. Compartilha o vídeo com seus amigos aí. Rumo aos 100k de inscritos, bem. Platinum! Final de ano e chegando, né, Platinum? É dia de tomar aquela aguinha amarela até o dia amanhecer, não é mesmo? É isso aí, galera. Vamos nos preparar agora. Vamos lá pra base principal deles, beleza? Então se inscreve no canal, deixa o like. Amanhã tem raid em Santropa. Valeu e tchau, obrigado. Fui!